Fala galera do canal, aqui está falando a Bruno Vieira, um vídeo rapidinho para falar sobre esse barco que fica ancorado aqui em frente a Passa do Peixe e em frente também ao restaurante dos Ecas. Tem um pessoal que pergunta, então para responder a pergunta, esse barco ele era incorporado a uma família que tem residência aqui em Paquetá a família João Silva, se não me engano era o genro desse João Silva que foi presidente do Vasco e que por motivos financeiros a empresa acabou fechando e também foi dona, foi dono o aerobarco, os mais antigos conhecem o aerobarco fazia essa viagem em Paquetá, Rio, Rio, Paquetá, acho que em 20 minutos, 25 minutos e na época, CR Barcas, esses barcos eles eram incorporados às barcas, CCR Barcas e faziam trajetos como Paquetá, Praça 15, Praça 15 Ilha Grande, Praça 15 Niterói, ou seja, fazia parte do grupo de barcos que a CCR tinha, e agora houve quebra de contrato e etc, se desfez isso e já tem mais de 8 anos que esse barco está parado aqui na ilha, trazendo essa imagem de um barco abandonado bem na chegada da ilha e claro, as autoridades só observam, fazem com a cara de paisagem a igreja de São Rogan, ou melhor, a igreja Bom Jesus do Monte, nosso amado Padre Nixon e um pouco da manhã aqui, são mais ou menos 9 da manhã, estou chegando aqui para pegar a barca que eu tenho que ir ao centro do rio para poder comprar uns vidros para uma porta mas é isso, ecotax, aquela vida apacata aqui de Paquetá tem também esse, olha o nosso Bougainville, está bem florido aí, está bonito, roxo é uma das coisas que eu mais gosto, tem um vermelho à direita também, que é muito bonito estação das barcas, a bilheteria fica ao fundo olha aquele movimentozinho de lugar, de ilha aqui, bem de manhã padaria do Careca ali à direita, o melhor café da ilha com exceção, assim, claro, não levando em consideração o da pousada, né valeu, abraço galera